Olá pessoal, quem tá falando do WAPTV, tamo junto trazendo mais um game NFT, agora um game gacha aqui, 3x3, que vai ser, tamo junto vai gameplay, batalha em time, qualidade no design, cuidar bastante e open gameplay, vai ser free play to earn, vai ter o NFT, você que tá ganhando peças e competindo, além de comprar, né, vai poder comprar NFTs e negociar no marketing, batalha cooperativa, vamos ver aqui, tirar o odds, não dá bugada aqui, nossa, tá bacana pra caramba, olha o tipo aqui, o 3x3, tá bonito, é demais, poxa, olha esse, você vai poder tá tradendo os itens que você ganhar no batalha, também, no market place, tá muito bacana e bonito, personagens, os poderes, como ganhar aqui, acho que vai ser por ranking, mas não tem um boss, não vai dropando ali os itens, vai matando os personagens, vai matando os personagens, nessa fase aqui, vai dropando os tokens, bom, muito bonito o design, então, cada vez tá melhorando os games, tamo junto, nossa, tá top, tá top, tem mais um pouco, aqui a parte dos itens, os efeitos, que é o roadmap, o time, parceiros, botar top, tamo junto, então é isso pessoal, vou deixar aí quem quiser o white paper, vou deixar o link na descrição desse projeto, é nóis, fiquem com Deus. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá.